Oi gente, aqui é Elisa Martins do canal Elisa Martins, gloriosa, bom dia, quarta-feira Rio de Janeiro, tudo beleza, tudo tranquilo com vocês, comigo tudo beleza, graças a Deus, vamos que vamos, como eu já comentei no meu vídeo anterior, Fernandão, o Botafogo está querendo fechar com o Fernandão, está em exames médicos e deve assinar com o Botafogo essa semana, vamos aguardar. Eu noticiei isso, isso não quer dizer que eu concordo com algumas coisas, o Fernandão, se ele vier de graça, com um contrato bem feito, que não deixa abertura para ele processar depois o Botafogo e de produtividade, não tem problema algum, vem de graça e com produtividade não vejo nenhum problema, porque aí se o cara for mal, recinde, acabou, amigamente, o cara tem que ser um contrato bem feito, né, para o Botafogo não sofrer as mesmas coisas que a gente vê aí com vários jogadores que depois ficam um tempão no Botafogo, recinde, aí anos depois, penhora, processo e blá, 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 blá. Eu espero que ele venha para agregar e para ajudar e que seja de produtividade e com custo zero. Este, essa é a minha opinião. Com relação ao Rafael, muito feliz que nós estamos com um jogador que é botafoguense, que ama o Botafogo, sonho desde criança, a entrevista dele foi emocionante, isso é muito bom você ter um jogador com vontade de vir. Agora, o que estragou a entrevista toda foi a palavra do Freeland, aliás, Freeland, eu não sei porque que Freeland continuou lá, primeiramente porque ele é incompetente, ele pensa que o Botafogo é pequeno, ele cria o Chamusca lá, defendeu o Chamusca com unhas e dentes, falou que se o Chamusca fosse embora ele ia junto, eu não sei porque ele não foi, devia ter vergonha na cara e ir embora, mas não. Aí ele me fala a seguinte coisa, eu anotei, né, ai meu Deus do céu, nunca vi um cara abrir mão, né, abrir mão do que você abriu para estar aqui, primeiro que o Rafael não tem favor nenhum em abrir nada, porque o Botafogo é grande, é glorioso, é maravilhoso, todo jogador tem que ter orgulho de vir para o Botafogo, até mesmo o Rafael, né, porque quem tem que agradecer ao céu de estar no Botafogo é os jogadores, não vice-versa, então avisa esse Freeland que ele não está com nada com relação a isso. E outra coisa, né, que ele falou que o Botafogo foi grande no passado, ele não é grande agora, o Freeland, olha só, se você é flamenguista e fala isso, o problema é teu, agora você representa hoje quem paga o teu salário é o Botafogo, então você não pode ficar falando isso, né, porque se fosse para o Flamengo, se o Rafael fosse para o Flamengo e ele fosse flamenguista, a gente estava ouvindo, era outro tipo de forma dele falar, porque ele não ia falar isso, você entendeu? Ah, a intenção de um engrandecimento de um clube que já foi enorme no passado, não, ele é enorme, ele é gigante, ele é glorioso e ele é patrimônio do futebol brasileiro e mundial. Conheça a história do Botafogo primeiro para falar asneira. Ah, mas o Botafogo hoje está cheio de dívida, o Botafogo não é mais grande como era? É sim, quem está querendo botar esse pensamento que o Botafogo não é grande é justamente dirigente como você e os dirigentes que estão lá dentro de Naro Severiano. Porque isso tudo que está acontecendo no Botafogo, essa vida positiva, não esconde quem está lá dentro, os pensamentos que os caras têm, não esconde, não é verdade? Então não vem com essa, esse cara não era nem para estar no Botafogo, não sei o que ele está fazendo lá. Então eu acho que antes do cara, eu acho que tem que ser uma pessoa preparada, que saiba falar, que saiba, o Botafogo, os jogadores têm que agradecer aos céus de estar num clube gigante, glorioso, enorme como o Botafogo. Ele não foi, ele não deixou de ser, ele é, quem tratou ele, que trata ele como pequeno é você e os dirigentes, alguns que estão lá dentro. Inclusive, parte da torcida também que já está, levou uma lavagem cerebral e também fica falando blá 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 blá, fica falando que o Botafogo é pequeno ou já foi grande. Isso não existe. Com a história que o Botafogo tem, ele jamais deixará de ser grande. Os outros têm que comer muita farinha para chegar na história de ídolos e a história que o Botafogo tem no futebol brasileiro e mundial. Botafogo está com uma empresa, uma negociação de empresa de eventos aí para administrar o Ninton Santos. Como todo mundo já sabe, o Ninton Santos, o Botafogo tem a licença para administrar o Ninton Santos até 2031, mas já está pedindo para prorrogar até 2041. Por quê? Porque se entrar essa empresa de eventos, creio eu, deve ter outros, não vamos entregar logo para a primeira. Vamos fazer uma pesquisa aí, quem dá mais de valor mesmo, grande, para o Botafogo poder se subestabelecer, ter as suas contas sanadas, suas dívidas sanadas, que é o mais importante. Porque isso, para aquilo, porque está desesperado por dinheiro, tem que vender para qualquer... Nada disso, não é verdade? Então vamos torcer para que tudo dê certo, que prorrogue até 2041 e que o Botafogo tenha essa empresa que pague muito bem pelo estádio e pelo espaço. Nosso estádio, Ninton Santos. E o que eu achei legal, a garotada já está treinando, vai ter alguns dias que ele vai treinar lá no Espaço Lonier. Graças a Deus já começa a garotada a treinar lá e eu espero que brevemente os profissionais também, não é verdade? Então eles fizeram um convênio com o Cefat de dois anos, mas além do Cefat vão ficar treinando lá no Espaço Lonier. É o começo da nova era do CT do Botafogo. O problema não é as notícias dos, o problema é que os caras que estão lá são os mesmos. E eu, eu não confio, não é verdade? Não confio mesmo. É isso, crianças. É isso que nós temos para hoje do Botafogo. Hoje não, agora, na nossa jornada área, até antes de meio-dia, do Botafogo de Futebol Gatos. Mas não se esqueçam, se inscrevam no canal Arisa Martins Gloriosa, porque aqui é o canal da torcida do Futebol. Aqui você é torcedora, aqui você é torcedora, sempre em primeiro lugar, junto com o Botafogo de Futebol e Regatas. Beijo grande, vão todo mundo papar, que é hora do almoço, né, crianças? Um beijo grande, fiquem com Deus, eu fui. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.